Sexta-feira 13, 11 e 55 da noite, estamos no meio da floresta, eita, Marcos disse, então, este é o lugar? E o Rick respondeu, sim, e eu estou muito assustado, por que o Rick está assustado? Não se preocupe, Rick, estamos seguros juntos, vou sentar aqui já, para esperar o show começar, também, o show está quase começando, tomem seus assentos, e eu disse, alright, que é, beleza, vai começar, tomem seus assentos. Não, eu vou fazer o show, esse show não começa, eu vou fazer esse show, eita, consegui, quase que eu perdi, Tobi disse, hey, olha o Tobi, Tobi, vem aqui e senta com a gente, ok, tá bom, e Tobi foi sentar, você chegou na hora certa, Está quase começando, então, este é o show? É, é o show. Sim, nós devemos ter cuidadosos, se a teoria do Rick estiver certa, então, apaga a luz, Marcos, apaga a luz, está começando, está começando. Boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Harry, eu vou fazer alguns truques esta noite, todo mundo está preparado? Está preparado, Marcos? Estou. Sim. Então, eu acho que está bom. Vamos começar. O que acham de ir alguns fogos? Ele vai soltar fogos no meio de todo mundo? Isso está parecendo a Disney, Marcos. É. Uau, isso é muito lindo. Isso foi lindo, não foi? Harry disse. Mas eu estou apenas começando. Para o meu próximo truque, eu preciso de um voluntário. Vai você, Marcos. Eu preciso de um voluntário, vai você, vai você. Eita, chamou a Lala. Chamou a Lala, chamou a Lala. Ela falou, como você sabe o meu nome? Ele vem. Eu sou um mago, né? Está estranho em saber o nome dos outros. Come here. Vem aqui. Eita, ele chamou a Lala. O que será que ele vai fazer, Marcos, com a Lala? Agora, vá para a caixa. E agora? Falou para entrar na caixa? Ela falou ok. Bom. Agora eu vou fazer você desaparecer. Agora eu vou fazer você desaparecer. Todos olhem. Olha todo mundo. Ok. Ela sumiu, Marcos. Incrível, né? Sua amiga foi teletransportada para outra caixa. Olha. Ela também não está na outra caixa. Ela deve estar na do meio. Nossa amiga não está aí. Cadê ela, Marcos? Ele falou, ups. Parece que não funcionou. Oh, não. Você estava certo, Rick. Ele é mau. Devolva a nossa amiga. Ou nós vamos lutar contra você. Aí o Mago disse, Eu? Mal? Acalma-se, acalma-se. Eu estou brincando. Ele falou que é uma brincadeira, Marcos. Vamos trollados. Sua amiga está logo ali. Ela apareceu atrás da caixa dos fundos. Eu sabia que estava ali. Eu sabia. Eu nem tinha visto essa caixa. Não tem problema. Aham. Sem problema. Ok. Agora precisaremos de outro voluntário. Você, você, Marcos. Será que é eu? Você, você, você. Será que é... Vem aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou ter que ir, Marcos. Ok. Agora vem aqui onde eu estou em pé. Vem até aqui. Ok. Você já quis voar alguma vez? Não. Eu acho... Eu não sou um passarinho, Marcos. Eu não quero voar. Não quero. Então hoje você vai. Espera. Espera. Sério. Oh. Você está voando. Uhul. O que é isso? Awesome, right? Incrível, né? Você está voando. Mas eu estou cansado. Eu estou ficando cansado. Você pode parar, por favor? Com certeza. Uhul. Eu estou ficando tonto. Uhul. Eu estou rodando. Está tosso. Ah, eu estou rodando. Por favor, para. Só espera um segundinho. Eu vou consertar isso. Uhul. Ah, 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 ah. Socorro. Eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Socorro. Ele fala que está tudo sob controle. Socorro. Faça ele parar. Eu vou vomitar. Ah, ah. Ah, ah. Não se preocupe, Brancoala. Eu vou ajudar você. Ufa. Ufa. Apagou a luz. Caiu todo mundo? O que é isso? Eu estou com o meu amigo. Olha a minha tela, Mar. Eu estou vendo um monte de olho vermelho, Mar. Oh, não. E eu estou. Ah. Ah. O que foi isso? O que foi isso? Funcionou, ele está de volta. Como eu disse antes, tudo está sob controle. Você pode voltar para o seu assento, Brancoala. Eu sei que vocês estão desfrutando do show, do espetáculo. De todos modos, eu tenho um último truque. Não se preocupe. Este último será bem grande. Ele tem um super truque agora para finalizar. Você está bem? Harry. O que está acontecendo com o Harry? Oh, meu Deus. Sim. Ha, ha. Ha, ha. After so many years. Depois de tantos anos, eu posso finalmente finalizar o meu espetáculo. Even though that I wanted to be here. Eita, passou muito rápido que eu não vi. Olha que eu tava... Oh. Ele falou que vai se vingar, Marcos, dessa cidade. Ele tem alguma vingança. O verdadeiro show. Esse é... Esse é só aqueles que eu tava te olhando. Os olhos que eu vi, né? Oh, it's not a good idea coming here. Não foi uma... Não será uma boa ideia ficar aqui. Não foi uma boa ideia ter vindo aqui. Magic show. O que aconteceu? Sexta-feira, 13. 2 p.m. Duas horas da tarde. 10 horas até começar o show. 10 horas até começar o show. Isso foi antes? Olha, é dinheiro. Come on. Isso é dinheiro. Dá pra pegar dinheiro aqui? Objetos interativos. Tem que apertar sobre os objetos, ó. Plut. Aham. Dá pra pegar uma coisa. Não, eu não tô acreditando. Opa, achei mais coisa aqui, ó. Eu não tô acreditando na minha cara. Eu não tô acreditando na minha cara. Freddy's Pizzaria. Eu achei, ó, Marcos, um cartaz dizendo que essa menina tá perdida. Emma Carter. Ela está perdida e ela tem uma pizza. Ó, vou pegar um dinheiro. Ela está perdida. Outro? Robin Williams também está perdido. Apareceu uma pizza, pera. Se aparecer uma pizza na camiseta dela, quer dizer que a gente tem que ir na pizzaria. Será que não é isso? Não sei. Ah, não dá pra ir pra lá. Connect. Connect. O que é esse cachorro? What? O ônibus, o ônibus tá chegando. Será que é pra gente ir pra escola agora? Não sei. É isso? Não sei. Vamos esperar ver o que acontece. What? Ah, o Rick. Ele foi embora. É o Rick. Ah, o Rick chegou. Hello, guys. Olá, garotos. Eu estou um pouco atrasado. O que aconteceu, Rick? Eu não consegui dormir direito porque eu estava bem empolgado. Eita, terminou. Eu não consegui ver, Marcos. Então você sabe. That's why I woke up. Então foi por isso que eu acordei um pouco tarde. É, tudo bem. Vamos lá. Vamos explorar. Aqui temos um pato. Então hoje nós assistiremos filmes de terror. Sim, é sexta-feira, 13. E não tem nada mais assustador do que assistir filmes de terror na floresta. Vai, clica o pato. Isso será muito legal. Vai, vai. Oi. Clica nesse pato. Clica nesse pato. Eu cliquei. Clica o pato. Mas primeiro nós temos que preparar tudo. Então o que temos que fazer? Temos que comprar comida. Vamos para o mercado. Fala para ir para o mercado, Marcos. Onde tem mercado aqui? Eu só vi pizzaria. Ah, aqui tem uma livraria. Fala o Rick. Fala o Rick. Fala o Rick. Isso é estranho. Fala que tem pôster de pessoas perdidas em todas as partes. Por isso que eu vi. Something is going on. Alguma coisa está acontecendo. Não se preocupe, Rick. Nós ficaremos bem. Sim, é verdade. Nós podemos nos proteger. Vamos lá. Fala o Rick. Fala. Aqui é o supermercado, então. Temos que comprar comida. Let's go. Abre a porta. Estamos no supermercado agora. Agora sim. Agora sim eu vou comprar tudo. Ele está dormindo. Nossa, no supermercado deve ter bastante gente, né? Para ele estar dormindo. Rick? Senhor, você está dormindo? Óbvio, né? Ele está dormindo. Olha a cara dele de sono. Nossa. Oh, desculpe. Eu estava tirando um cochilo. Tudo ficou muito entediante depois que o Robin desapareceu. Robin é o garoto do pôster? Sim. Falou que ele trabalhava com ele. Sem a ajuda dele. A loja ficou um pouco... O que era Messi? Eu não lembro o que era Messi. Desarrumado. Pode ser difícil encontrar o que você está procurando. Falou que foi um pouco difícil encontrar as coisas que eles estão procurando. Então, todo mundo, escuta. Eu tenho uma lista de itens aqui. Precisamos encontrá-los. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Bora lá. Bloxy cola. Bloxy cola. Aqui é feijão, patos, bloxy cola, tomatoes. Ah, achei. Achou? Ele está em algum lugar no chão. Acabei de ganhar dinheiro aqui. Ele está em algum lugar no chão. Ele está em algum lugar no chão. Achei, achei outra. Eu achei uma latinha ali, ó. São latinhas. Aqui outra, ó. Isso aqui, Marcos, ó. Aí. Completo. Muito bem. Agora, encontrei chocolate. Eu sei onde tem um aqui, ó. Aqui tem um. Deixa eu ver. Opa, temos dinheiro. Um dinheirinho aqui. Peguei. Outra aqui. Falta o último. Está faltando um chocolate? Deixa eu ver. Só encontro dinheiro. Aqui é dinheiro? Não, uma lanterna. Dinheiro. Eu estou pagando por isso. Então, eu vou fazer a minha parte. Você tem um ponto. Eita, e agora? O que aconteceu? Uh, até a gente está apagando. O que aconteceu? So, that's all? Então, isso é tudo? Sim. Será que essa lanterna vai servir para algo? Eu vou pegar ela. Vai saber, né? Não é. Vou ficar com essa lanterna aqui. Flashlight. We'll be in the forest watching movies. Então, eu recomendo... Nossa, fala que ele recomendou comprar isso aqui, olha. Esses tacos de beisebol. Ele recomenda. Vamos pegá-los. Será que ele recomendou tacos de beisebol? Olha, tem um texto. Eu tenho um. Lá embaixo. Ah, eu peguei também. Legal. Fica dois. Deixa eu ver. Dois. Boa. Olha. Flooped. Flooped. Agora, se a gente estiver em perigo, olha. Flooped. Eu só estou encontrando dólares aqui, olha. Encontrando muito dinheiro nessa cidade. Yeah. Let's go. Para a pizzaria do Fred. É aquele ursinho do Fox e o Fred. Go, go, go. Todo mundo para a pizzaria, mas não com um taco de beisebol da mão, né? Senão vai assustar quem estiver atendendo. Go, time! Uh, abrimos a porta. Eita, o que será que vai acontecer? Eu não estou vendo pizza nenhuma aqui. Olá, senhor. We like to order pizza. É, nós queremos pedir uma pizza. Finalmente, alguns clientes. Olá, e bem-vindo à minha pizzaria. Parece que nós somos os seus primeiros clientes, disse Marcos. No. No. Não, não. Esse cara aí atrás é o... Eu não consegui terminar de ler. Oh. You might be... Oh. So what will it be? O que vamos pedir? Nós queremos duas peperonis. Oi, eu tomo essa pizza. Peperoni é boa, né, Marcos? Got it. Alguma coisa a mais? Anything else? Isso é tudo. That's all. Isso é tudo. What if? 50 dólares. 50 dólares! Ok. Ah, não. Foram duas, né? 25, 25. A pizza deve ser bem grande. Oh, guys. Oh, guys. I spent the rest of my money on the baseball. Eu gastei o resto do meu dinheiro comprando os tacos de baseball. Ele não tem mais dinheiro. Não, não. Eu tenho, ó. Eu tenho 21 aqui. Você tem quanto, Marcos? Tenho 21. 21 também. Sou... Então você não tem nenhum dinheiro? E o Rick disse não. Tem uma coisa que você e seus amigos podem fazer. Como vocês podem ver, o restaurante está um pouco bagunçado. Eu acho que é bagunçado o Messi. Isso aqui que... Ah, falou que a gente tem que arrumar tudo pra ganhar pizza. Claro, vamos fazer isso. Let's do it. Bora fazer. Go, time. Todo mundo limpando a pizzaria. Go. Limpando, ó. Bananas no lixo. Ketchup limpo. Bim. Tchau, tchau. Bim. Essa lata fora. Bim, bim. Latas. Caixas de pizza. Esse daqui tem que pular. Bye, bye. Aqui. Outra banana. You did it. Yes. You did it. Conseguimos. Isso sim é um time. Isso é um time. You did a perfect job. Trabalho perfeito, Marcos. Ó. Isso mereceu mil likes. Né. Aqui estão as pizzas que eu prometi. Muito obrigado. Cadê a pepperoni? Eu estou com fome. Ah. Clica três. Três. Oh. Eu tô pra comer a pizza. Então segura essa, ó. Nham. Comi a pizza. Você comeu o pedaço? É, comi. Toma. Of course. Missão cumprida na pizzaria. Sexta-feira, treze. Quatro horas da tarde. Tá quase chegando a hora do show. Voltou oito horas para o espetáculo. Eita. We are done. We are done. Now we can go to the forest. And. Falou que agora eles podem ir para a floresta. Rick. O que está acontecendo aqui? Ou ali. Ele levou o bebê. Isso é sério. Como eu disse, eu não tenho nenhum dinheiro. Ele está sendo roubado. É um bully. Oh, não. É um bully. Nós sabemos que você tem. Não minta para a gente. Eu acho que ele está sendo roubado. Nós temos que ajudá-lo. Já temos que ajudá-lo. Go. Vamos ajudá-lo. Go, go, go. Ei, deixa ele em paz. Vão embora. Ei, vocês dois. Deixa ele em paz. Então vem até aqui e pare a gente. Vamos lá. Ei, ei. Usem os tacos de beisebol. Agora. Vou embora. Nossa, eles não vão embora mesmo, hein. Eles são muito resistentes, mano. Vamos, vamos. Toma! 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 Nossa, ele parece um robô! Olha o que eu vou fazer! Eles são gêmeos! O Axis tá fazendo um hacking! Volta a pouco! Vai, 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 time! Esperou! Aqui! Pela casa! Tem que se limpar! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Yes! Conseguimos combater o mal! Ih, eles ficaram tristes, Marcos! Onde? Nós voltaremos! Conseguimos! Eles finalmente me deixaram sozinhos em paz! Toma! 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 Quem são esses garotos que estavam perturbando você? Eles são da escola! Eles sempre me tratam assim todos os dias! Mas deixa pra lá! É o Tobi! Ele é o Tobi! Vou guardar meu taco de beijo para não assustar ninguém e vou pegar minha lanterna! Hello! Hello! O Branco Aero falou! It's nice to meet you all! Fazer em conhecer todos vocês! Mas agora tem que continuar procurando por pistas! Pistas? O que aconteceu? O que? O que? Esse? Ele vai pra livraria encontrar... eu acho que pastas de casos que estão em pastas algo assim Searching because I'm feeling kind of loss right now Ele está se sentindo um pouco perdido A gente tem que ajudar ele, hein? Nós podemos ajudar ele. Nós podemos ajudá-lo. Hum, sim. Depois de tudo, depois de tudo, nós estamos terminados com o nosso texto. Nós terminamos nossas tarefas. Uou! Eu agradeço. Eu aprecio. Sem problema. Vamos para a biblioteca. Vamos para a livraria. Livraria não. Biblioteca, né? Ou não? É biblioteca? É biblioteca ou é livraria? É biblioteca. A gente está na biblioteca. Here we are. Aqui estamos nós. Friante. Eu estou com a minha lanterna aqui. Eita! This is a library. Isto é uma biblioteca. Silêncio. Uh, desculpa. Sorry. Whatever. Just be quiet. De todas as formas, a gente fica silêncio. Ah, é, ah, é. Toma, 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 toma. Fala abaixo, Marcos. É uma biblioteca. Ok. Find a book for Toby. Tem que encontrar o livro. Encontre um livro. Eu estou com a minha lanterna aqui, Marcos. Vai, tem que clicar. Opa, tem que clicar. Eu decentei os coelhos. Deixa eu ver. Vai todos? Ah, agora sim eu estou buscando. Ah, eu encontrei o livro. Eu encontrei o livro. Ah, eu encontrei o livro. Muito rápido. Eu mereço um prêmio. Eu mereço um prêmio, Marcos. Ok. Ok. Vamos dar uma olhada no passado. Ok, vamos dar uma olhada no passado. Olha esse, olha esse. Aqui, 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 ó. Ele está lendo aqui. Ele está lendo aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele está lendo. Ele tinha um garoto de 13 anos. Isso parece interessante, hein? Ele desapareceu em uma floresta perto daqui. Espera. Espera. Ei, esse não é o lugar que a gente está indo ver filmes. Vocês estão indo para a floresta? Sim. Nós temos tudo preparado. Vocês precisam tomar cuidado porque minha irmã desapareceu no mesmo lugar. O que ela estava fazendo lá? Ela estava em um piquenique junto com o Robin, que foi o outro que desapareceu, Marcos. Vamos continuar examinando este livro. Os dois desapareceram na floresta. É que aquele papel que eu... Sexta-feira, 13. 9 da noite. Faltou 3 horas para o show começar. Você fez um golpe? Fiz um golpe. Nós gastamos muito tempo por pistas. Olha o Magic Show. Meia-noite. Sim, eu tenho que encontrar minha irmã. Olha o Marcos disse. We wish you good luck. Nós desejamos boa sorte para você, Tobi. Obrigado. Hey. Ele está falando do papel. Ele está falando do papel. O Flyer, do show. Magic Show. Sexta-feira, 13. Meia-noite na floresta. Esse é o que a gente foi. É. Tem posters por todos. Eu tenho uma teoria. Ah, essa é a teoria do Rick. Agora vai falar. Eita, falou. E se esse show tiver alguma coisa relacionada com o sumiço das pessoas? Nós devemos investigar. Eu tenho que ir em casa primeiro. Mas não se preocupe comigo. Eu estarei lá a tempo. Vamos tentar encontrar o lugar, disse o Rodrigo. Rodrigo Mega. Rodrigo Mega. Sábado 14. 12h e 10h. 10 minutos depois do show. Ah, 10 minutos depois do show. Agora voltou. Olha isso. Não é uma boa ideia continuar aqui. Ah, os monstros estão ali agora. Vocês podem ficar aqui e enfrentar os meus monstros. Eu tenho uma coisa para fazer na cidade. Eita, ele desapareceu, Marcos. Agora é a gente. Tacos de beisebol. Tacos de beisebol. Venham. Vamos para a cidade. Temos que parar Harry. Estou preparado. Pode vir. Pode vir. Toma, toma, toma. Ei, vocês têm que ficar aqui e parar os monstros. All right. Só estou esperando ele descer. Use o beisebol. Só estou esperando ele descer do palco, Marcos. Só estou esperando. Venha. Venha. Temos que dar o nosso melhor, Rodrigo. Venha. Venha. Toma. Minha energia está acabando. Vai, pega ele pelas costas. Eita, minha energia está acabando. Agora que eu vi ali em cima. Segura essa. Segura essa. Pelas costas. Toma. Boa, boa. Todo mundo. Dando a volta. Dando a volta. Um por trás. Um por frente. Um por lado. Em cima e embaixo. Eita, minha energia está amarela. Eu vou perder. A sua energia... Ai. A sua energia está verde ainda, Marcos. Eu vou ter que fugir um pouco aqui. Espera. Aqui. Eu tenho que fugir. Espera. Vou dar a volta por ele aqui. Boa. Aqui. Sai. Aqui. Sai. Aqui. Sai. Aqui. Plumft. 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 Eita, minha energia está muito amarela. Espera, espera, espera. Boa, Marcos. Peguei. Peguei. Boa, Marcos. Vai, vai, vai. Agora, agora. Yes. Monster 1 was defeated. Foi derrotado. Eita. Ah, de novo. Ah, de novo. Eles são imortais. Temos que correr e encontrar Rick. Corram. Ufa. Eu acho que a gente escapou. E agora, Marcos? Só você de volta. É o boi. De novo. Eles vão se vingar. Eles vão se vingar. Eles vão se vingar. Cadê o Tobey Rick? Falou que os monstros vão chegar aqui em breve. Hello again. Olá de novo. We found you. Encontramos vocês. Eu sou o Poliwan. E agora nós temos os tacos de beisebol também. Olha, nós não temos que brigar. Espera. Será que eles são monstros da gente? Monstros? Monstros? Não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. E agora? E agora? Parece que os monstros chegaram conosco. O monstro encontraram a gente, Marcos. Eles vão vir. Eles vão correndo. Se prepara. Será que a lanterna faz alguma coisa neles? Deixa eu ver. Olá de novo. Eu, Harry. Não faz nada. Parece que meus monstros não foram suficientes. Parece que meus monstros não foram suficientes. Onde estão Rick e o Tobey? Cadê o Rick e o Tobey? Eu capturei eles. Eu capturei eles. Eles vão se transformar em monstros. Em breve eles vão se transformar em monstros. Nós vamos deixar você fazer isso. Você pode tentar. Você pode tentar. Você pode tentar. Lá vamos lá de novo. Venham monstritos. Eu estou aqui. Minha energia está amarela, Marcos. Se eu perder é game over. Como que eu faço para aumentar isso? Ah, full life. Agora que eu vi. Isso é isso? Eita, eita. Foge. Está saindo espeto do chão. Foge, foge. Não. Foge, foge. Cuidado com o chão. Ué. 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 Cuidado. Cuidado. Dá para bater neles? Não. Eita, agora está vindo coisas voando aqui do lado. Cuidado. Tem que pegar o Harry. Ah, é ele? Tem que pegar ele. Tem que pegar ele. Tem que pegar ele. Não, é a minha. Ah. What? Eita. Ele está jogando bola de ferro. Cuidado. Cuidado, time. Ele subiu. Aqui, aqui. Vai. Aqui, aqui, aqui. Corre. Tem que acertar ele. Toma ali. Toma ali. Não, ainda não. E a vida tem que subir lá em cima. Vai pegar ele. Entendi. Fica perto dele para quando isso acontecer. Agora não adianta. Será que é agora? Não. Agora, agora. Ah, não. Ainda não. Só se a vida dele aparecer. Agora, agora, agora. Vai. Boom. 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 Todo mundo, vai. Go. Go, 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 time. Go, time. Rápido, rápido. 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 Ah, agora. E aí, Zé, agora foge. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. 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 Foge de ferro. Cuidado. 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 Só anda. Só anda. É só não parar. Titi, 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 titi. Titi, titi, titi. Aqui em cima eu achei que ia ficar salvo, mas eu não tô. Corre. Agora, hein. Ele vai aparecer de novo com a barra. Ah. Atenção, time. Atenção, time. Agora, barra, barra, barra. Pega ele. Boom. 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 Vai, vai, time. Vai, time. Vai, 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 vai. Vai, time, vai, time. Vai. Eita, agora foge. A gente vai conseguir. Marcos, tá com 46 de vida, hein? É. Cuidado, se 46 é menos da metade. Não. Vai com a pedra. Ai. Não. Eita. Bola de ferro. Fujam. Vai, vai, vai. Aqui, vai, vai. Vai, vai. Eu demorei, eu demorei. Eu demorei. Desculpa. Eu demorei. Eu demorei. Vai, time. Vai, time. Ele não tá nem na metade ainda. Vai. Ah, não deu tempo. Eita, minha energia já tá 67, Marcos. A gente não vai desistir. 22. Ele me acertou de novo. A gente vai ganhar, Marcos. Vai, vai, vai. Eu não consegui. Eu não consegui. Paciência. Tô perto dele já esperando, ó. Agora. Não, não. Bola de ferro, não. Não, não, não. Não, não, não. Agora, agora, agora. Vai, vai. Vai. Boom, boom, boom. Vai, time. Boa. Vai, 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 vai. Quase a metade. Vai. Não. 34, Marcos. Energia. Cuidado. Aperta o mais ali. Vê se você consegue pegar. Não, eu não tenho enough bucks. Não acredito nenhum. Eu não tenho enough bucks. Nenhum? Nenhum. Passa. Ai, difícil. Agora, agora, vai. Tá ficando mais difícil. Isso é impossível. Tá ficando muito difícil agora. Agora, agora, agora. Pega, Marcos. Pega, Marcos. Boom, 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 boom. Vai, a gente tá quase aí. Yes, eu vou sair. Ai, Marcos, tá com 13. Então, vocês acham que podem me derrotar? Very funny. Muito engraçado. Ai, de novo. Corre, corre, corre. Só correr, só correr. Só correr, só correr, só correr. Só correr, só correr. Só correr. Não tô conseguindo nem ler o que tá falando. Ele tem os poderes deles! Não! Não! É muita bola de pé agora. Eu tenho uma vida! Ai, Marcos. Eu tenho uma vida. Eu só tenho uma vidinha. Marcos, pode muito. Ele vai abaixar agora. Ele vai abaixar agora. É agora? Não. Espera. Ele vai abaixar. Não. Tô aqui perto já. Tô perto e preparado. É agora? Não! Chuva de meteoro! Não! Não! Ai, pera. Revive, revive! Eu não tenho! Não vai dar. Acredito. Bom, torce por mim, Marcos. Torce por mim. Eu vou conseguir. O que eu vou fazer? Eu ainda tenho, eu acho que aqui, ó. Pumpt, flept, ponto. Agora vai. Espera que a gente vai conseguir, Marcos. What? Vai, vai. Abaixa, abaixa. Eu usei todos os meus poderes. Devolva nossos amigos. Eles querem os amigos de volta, ó. Obviamente. Nunca! Devemos lutar de novo. Eu não tenho escolhas. Eu não tenho escolhas. Ele disse. What? O que aconteceu? Eles voltaram. Eu estava em um lugar escuro, disse Toby. Espera! Harry está aqui. What? Não se preocupem. Ia! Não, eu não consegui. Ia! Ia! Não consegui de novo. Em 1999, eu encontrei um livro na floresta. Não era um livro normal. Era um livro sobre magia negra. E como um garoto, uma criança, eu sempre quis ser mago. Eu pude aprender truques no one ever had done, que nunca ninguém conseguiu fazer. Chance. E eu tive a minha chance de me tornar um mago muito bem sucedido. Todo mundo gostava dos meus truques. E quase me tornei famoso nesta cidade. Bem, quase todo mundo. Alguns garotos da minha escola decidiram que eu era uma pessoa perigosa. Então, começaram a praticar bullying comigo. Todos os dias na escola. Mas um dia, eles foram longe demais. Eles me convidaram para a floresta para mostrar os meus truques para eles. Passou muito rápido, eu não consegui ler agora. Mas isso não aconteceu. Eles me deixaram em um buraco na floresta. E como vocês podem ver, eu estou vivo. Isso é porque eu tentei um truque do meu livro. Uma magia. Eita, eu não consegui ler de novo, Marcos. Por alguma razão, eu pude voltar. Então, depois de muitos anos, estou aqui. Mas eu falhei. Então, você planejou transformar todo mundo em um monstro? E se vingar? É... Basicamente. Espere um minuto. Então, os monstros que a gente viu antes... Eram minha irmã e o Robin? Olha, Harry. Eu sei que isso não foi nada fácil para você. Mas se vingar, só vai te machucar ainda mais. Muito tempo se passou. E é hora de bola para frente. Eu acho que é isso, né? Não, você está certo, mas... Eu não... O que era suposto, Marcos? Suposto era... Thanks a lot. Obrigado. But everything ends here. Mas tudo termina aqui. Este livro precisa ser destruído. E eu preciso ir. Vou guardar o meu taco de beisebol. Eu agradeço suas palavras. Mas é o fim para mim e para o meu livro. Eu vou devolver a sua irmã. Eita, ela voltou. Os dois voltaram. Emma, you're back. Você voltou, Emma. O que aconteceu? Ela está triste. E o Robin disse... Um mago na floresta e de repente... Tudo se tornou escuro. O lugar ficou escuro. Estou confuso. É uma longa história. Talvez o Harry possa explicar para você. Ei, espera. Cadê o Harry? Bem, de todas formas... Ele não será um problema agora. Eu continuo sem entender. Em breve você entenderá. Sei, mas não agora. Vamos descansar um pouquinho. Olha! Ei! Emblema concedido! Ganhamos um prêmio. We are the champions, my friend. Terminamos a história. O que é isso? Isso sim é um time, hein, Marco? Isso sim é um time. Já deixa um like no vídeo. Se você gosta de vídeos de história como essa, escreve nos comentários para eu ficar sabendo o que a gente faz mais para vocês, tá bom? Lembrando que essa história teve várias partes. Então, se você está assistindo a essa última parte da história, volta na primeira parte e assiste a história completa. Combinado? É. A gente vai ficando por aqui. Você tinha alguma coisa para falar antes? Ah, sim. Que temos um grupo no Roblox. Se quiser fazer parte do time Brancoalo, a gente está aqui na descrição também. Um beijo. Um abraço. Fui! 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 Fui!